Um abraço aos telespectadores da TV Rio Preto Polícia Militar ontem teve poucas ocorrências registradas mas infelizmente tivemos aí um feminicídio seguido de um auto-extermínio lá na cidade de Arinos tivemos também outros registros de ocorrência um homem foi preso por receptação no bairro Nova Canã foi registrado por volta das 8 horas lá na rua Maria Galdina uma ocorrência de receptação de veículo furtado quando os militares chegaram ao local abordaram o condutor de um veículo Volkswagen Gol acoplado a ele uma carretinha com uma motocicleta em cima ao verificar os dados da motocicleta constatou-se que ela foi furtada no dia 16 de julho aqui na cidade de Unaí o condutor do veículo disse que havia adquirido a motocicleta 30 dias atrás de um morador lá do bairro Cachoeira e que o valor combinado pelo veículo era 500 reais ele pagou 300 reais à vista e ficou devendo o restante para o cidadão que entregou a ele a motocicleta o outro envolvido ainda não foi localizado já identificado mas ainda não foi localizado o veículo foi apreendido para posterior restituição ao seu proprietário tivemos também o arrombamento de uma residência com furto de diversos eletrodomésticos e utensílios lá nas chácaras Rio Preto aqui na cidade de Unaí a polícia militar compareceu lá na rua A no bairro Chácaras Colina onde duas vítimas relataram aos militares que ausentaram da residência por alguns dias deixando a residência trancada quando retornaram ontem depararam com o cadeado quebrado com as janelas arrombadas e que indivíduos não identificados furtaram diversos eletrodomésticos e utensílios entre eles geladeira, fogão, sanduicheira, roteador, lavadora de pressão e da marca Estil ar-condicionado portátil, uma televisão e um compressor grande de ar foi levantada a participação de um suspeito no furto a polícia militar esteve no endereço dele continua os rastreamentos mas ele ainda não foi localizado e nem os materiais ainda foram localizados também na cidade de Bonfinópolis, na zona rural foi apreendida uma espingarda por uma equipe da patrulha rural os integrantes da patrulha rural durante o patrulhamento preventivo por uma estrada vicinal na região do Imbé a 45 km do perímetro urbano da cidade depararam com o condutor de uma motocicleta que ao avistar a viatura policial ele jogou fora um saco branco que portava imprimindo uma alta velocidade e não sendo mais localizado dentro do saco branco foi encontrado uma espingarda e diversos apetrechos para a recarga de cartuchos sendo a arma e esses materiais apreendidos tivemos também uma prisão em cumprimento a um mandado de prisão em aberto de um homem de 50 anos de idade lá na cidade de Chapada Gaúcha pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável esse homem foi preso e conduzido para a delegacia de polícia ficando à disposição da autoridade judiciária infelizmente tivemos aí um feminicídio seguido de um auto-extermínio ontem na cidade de Arinos a polícia militar foi acionada por volta de meia noite e 50 minutos onde tomou conhecimento aí de um feminicídio deslocando lá para o local diversas viaturas motivados por ciúme após o termo de um relacionamento já conturbado aí de idas em vidas além de diversos registros de brigas ameaças e lesões corporais um homem de 28 anos matou a facadas a sua mázia uma mulher de 25 anos de idade após o fato o autor fugiu tomando rumo a um matagal o autor inicialmente ele efetou diversos disparos de arma de fogo os quais não atingiram a vítima ato contínuo aí utilizando de um canivete ele desferiu aí 10 golpes contra a vítima que morreu no local a ambulância chegou a ser acionada no entanto ao chegarem constataram que a vítima já não apresentava mais sinais vitais durante os rastreamentos a PM foi informada por um irmão do autor que ele havia feito um contato telefônico e relatado o local onde estava e que iria suicidar-se naquele instante os militares deslocaram para o local indicado e quando chegaram o autor já tinha cometido o auto-extermínio utilizando para isso uma corda os militares deslocaram para um local próximo onde eles localizaram lá uma espingarda calibre 22 adaptada várias munições do mesmo calibre e um canivete de pressão que foi utilizado aí para golpear a vítima o local foi preservado para a realização da perícia técnica e até a próxima a próxima a próxima a próxima Obrigado.